Hoje eu vivo a vida Foge os sonhos que na vida planejei Pois é Jesus quem me comanda Não hesitarei Direito Ele é Rei A quem pertence o amanhã Senhor do Universo Sempre pronto está Pra ajudar Direi que Ele é Rei A quem pertence o amanhã Senhor do Universo Sempre pronto está Pra ajudar Se acaso hoje ou amanhã te preocupar E a esperança que te manda Vier a acabar E o mundo de horizontes Que se planejou Cair no esquecimento Vier a desanimar Vier a desanimar Eu direi que Ele é Rei A quem pertence o amanhã Senhor do Universo Sempre pronto está A quem pertence o amanhã Senhor do Universo Sempre pronto está A quem pertence o amanhã Senhor do Universo Sempre pronto está A quem pertence o amanhã Senhor do Universo Sempre pronto está Pra ajudar A quem pertence o amanhã Senhor do Universo Sempre pronto está Pra ajudar A quem pertence o amanhã Senhor do Universo Senhor do Universo Sempre pronto está A quem pertence o amanhã Senhor do Universo